O vídeo foi gravado por câmeras de monitoramento e mostram dois homens no interior da loja de materiais para climatização como se fossem clientes. Mas repare que eles nem tiram o capacete. Um deles escolhe um produto e logo depois de pagar, eles fingem que vão sair da loja. Na porta, eles se voltam para os funcionários e os outros clientes, sacam a arma e anunciam o assalto. A ação criminosa aconteceu na rua Alexandre Guimarães, na zona leste de Porto Velho. Clientes e funcionários são rendidos e obrigados a irem para os fundos da loja. Nessas imagens, um dos bandidos leva um funcionário até o caixa e obriga o rapaz a pegar todo o dinheiro. Além disso, eles roubaram dinheiro, objetos e celulares das outras vítimas. Na sequência, eles fogem levando tudo o que roubaram. A Polícia Civil busca informações para localizar e prender a dupla de assaltantes. Denúncias podem ser feitas no número 197.